Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver beber, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrendo, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, eu senti um recuo Como pude ter suportado tanto tempo Provando toda sua ingratidão Comendo de sua ameaça de separação Oh, eu senti um medo Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô em outra e você tá sabendo Na mão tá desorientada Querendo tomar veneno Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrendo, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrendo, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrendo, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Quero te ver sofrendo, quero te ver beber o que me viu bebendo Oh, eu senti um medo Agora tô maltratando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrendo, quero te ver sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo